o finalzinho nós vamos podemos fazer tá bom sim no outro horário agora nós vamos a tia Ju vai apresentar os slides de valorização do cuidado que nós devemos ter com o outro porque a vida não é só nossa vida mas também tem a vida do nosso próximo do papai da mamãe do nosso irmão tios tias né então a vida é como um todo não é só a nossa também são das pessoas que nós amamos e nos querem bem tá bom então aí eu vou apresentar os slides depois nós vamos usar o LIP tá livro grosso livro verde na disciplina de matemática eu mostro a página para você tá bom então vamos lá oi Lucas perder bem seu nome agora só um pouquinho então vamos lá estão visualizando tá aparecendo aqui ainda tia Ju tá vendo beleza consegue ver slide sim né Oi Oi matemática mas daqui a pouco a tia Ju mostra a disciplina tá bom então ó a tia Ju falou que o nome ia tá setembro que o mês de setembro além de dedicado à Bíblia também é dedicado à valorização da vida estamos aí ó todas as crianças as pessoas aí que estão na imagem estão com a blusa amarela então a cor amarela representa vida setembro e amanhã nós estaremos de rosa sexta-feira quem quiser usar outra fantasia ou até a mesma que usou semana passada tudo bem quem não quiser não quiser e não tiver fantasia pode usar uma blusa na cor azul que nós vamos estar representando os homens tá bom amanhã as mulheres já vai servir ótimo muito bem então nós vamos falar aqui um pouquinho ó da a valorização da vida a valorização da vida é valorizar não só a sua vida mas as pessoas que você também gosta então ó na primeira cena na primeira cena nós temos aí um com um menininho lá todo encolhido Gael esse menino tá feliz ou ele tá triste hein Gael Gael ele tá lá no cantinho dele todo isolado triste aí chega um menininho aqui perto dele e fica fazendo o que o que que o menininho tá vendo não fala o menino tá fazendo o que em Gael Gael olha só não tá ajudando nem olhando e ainda não está ajudando ele percebeu muito bem ele está olhando ele percebeu que o menininho está triste porém será que ele não fez nada ou ele vai fazer alguma coisa para ajudar essa criança você acredita que sim ou não você acha que ele vai fazer alguma coisa para ajudar esse colega Ou ele vai deixar o coleguinha lá triste Sozinho no cantinho dele? Vem cá, El Sim Agora o outro, a outra pessoa Não, Mara, a tia Ju quer ouvir de você Porque você estava querendo conversar na tia Júlia A tia Ju quer deixar você falar um pouco Você não queria falar? Então, primeiro, Luana Na primeira imagem nós temos aqui um menininho triste Chega um coleguinha Percebe que ele está triste E vocês não tenham dúvidas que ele vai querer ajudar Então, para ajudar esse coleguinha Existem algumas maneiras Quando a gente encontra alguém triste No cantinho dele lá, caladinho Sem querer conversar Você como colega, como amigo de sala Você pode chegar e perguntar Você está bem? O que está acontecendo? Posso te ajudar? Então, são perguntas que nós podemos realizar Para ajudar esse colega Na nossa aula de filosofia nós já falamos sobre os sentimentos Nós temos os sentimentos de alegria De tristeza Aquele sentimento que nós queremos ficar sozinhos E nesse caso, ele está sozinho e triste E aí chega um coleguinha para tentar ajudá-lo Então, aqui, nós temos como perceber Quando a gente olha para o lado que a gente vê que um coleguinha está triste Logo a gente percebe que ele está triste Logo a gente percebe que ele está feliz Então, a gente percebe e a gente tem que ter algumas atitudes para ajudá-lo Aqui do outro lado, nós já temos a pergunta Como ajudar? Muitas vezes, as pessoas que estão tristes Elas precisam conversar Elas precisam desabafar o sentimento que ela está guardando dentro do coração dela Às vezes, a gente não quer falar E a gente fica triste por mais tempo E quando a gente fala o que a gente está sentindo Ou que a gente não gostou Ou que alguém falou alguma coisa A gente se sente mais tranquilo Então, muitas vezes, as pessoas falam coisas que nós não gostamos E aí, nós não falamos Nós ficamos guardando aqui Nós guardamos esse sentimento Aí, ele vira um sentimento de tristeza Porém, poderia virar um sentimento de alegria Porque se você fala Você joga para fora tudo aquilo que você está sentindo de ruim Tá bom? Tem outra menininha aqui, chorando Chega alguém e pega no ombro dela Para também querer saber o porquê que ela está triste E aí, eles poderiam conversar Ela iria dizer porquê que estava triste Aqui, os colegas estão conversando A menininha está triste Ela recebeu uma flor Para que ela possa ficar mais feliz Para que ela possa se sentir amada e cuidada E aqui, nós temos a sala de aula O colegas está triste A professora fez uma rodinha E eles estão conversando Ela está valorizando o que ele tem de melhor A gente fala que cuidar do outro É cuidar de si mesmo, né? Porque quando a gente cuida do coleguinha A gente está cuidando de cada um de nós Não só dos colegas Do papai, da mamãe Não é todo dia que o papai e a mamãe estão felizes, né? Tem dia que eles chegam cansados do serviço E aí, eles chegam chateados, né? Reclamando de alguma coisa E aí, você como filho Você tem que dar um abraço Tem que dizer que ama Tem que dizer que pode cuidar deles Com cuidado não é só do adulto Pela criança, não A criança também pode cuidar do adulto, sabia? Ajudando quando a mamãe pede Para fazer alguma coisa Fazer sem reclamar Quando a mamãe pede para ajudar A levar alguma coisa de um lugar ao outro Você ajudar sem reclamar Então, quando a gente faz as coisas Sem querer algo em troca A gente está ajudando Porque muitas vezes a gente fala assim O papai fala Maria, leva essa boneca lá para o seu baú Aí a Maria fala Não, não quero não E aí você está reclamando Você não está dando o valor Que o papai e a mamãe estão fazendo por você Porque quem deu a boneca? O papai e a mamãe Então eles estão querendo que você guarde Que você cuide Para que você ainda tenha os seus brinquedos Então, quando a gente fala em valorizar a vida É a gente cuidar de quem está ao nosso lado Certo? Não só da nossa vida A tia Ju agora vai passar um vídeo para vocês A tia Ju aprendeu aqui Como é que é agora? Vamos ver se vai passar hoje A tia Ju vai mudar aqui a configuração A tia Ju teve que fazer um curso Ela passou a mãe da vida A tia Ju A tia Ju A tia Ju Quando não houver saída Quando não houver mais solução Ainda de haver saída Nenhuma ideia Vale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar Nem ilusão Ainda de haver esperança Em cada um de nós Algo de uma criança Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Quando não houver sol A tia Ju Quando não houver sol Mesmo sem amor Sem direção A sós Ninguém está sozinho É caminhando que se faz o caminho Quando não houver desejo Quando não restar nem mesmo dor Ainda de haver desejo Em cada um de nós aonde Deus colocou Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol, enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto o verso E foi sem travar Então, ó Lá fala que vocês são O verso já tem um DVD do filme do Slup Isso É legal, né? Eu já vi o filme Ele tá aqui em casa Ótimo Olha só, ó Eu vou ver o filme Isso Ó, Davi, lá na música fala Que a cada amanhecer é um novo dia E a cada amanhecer é uma nova chance, né? Que a gente tem, ó De viver tudo que Deus nos deu E especial a nossa vida Então nós temos que cuidar da nossa vida Das pessoas que estão ao nosso redor E de todas aquelas pessoas que nós amamos Buscarem o nosso bem Ok? Então, viva a vida A cor amarela representa aí Alegria, amor e vida Lindos pra quem estão de amarelo Tá bom? E amanhã nós já teremos uma outra cor Então vamos lá? Nós vamos pegar agora o LIPE Capa verde Livro grosso Matemática Página 16 E como a tia Júlia falou, né? A vida de vocês é mais que especial, né? A vida da criança Que é a alegria Que é a animação Que é a que nos inspira Todos os dias, né? Ao amanhecer Pra poder alegrar ainda mais A vida de vocês E ensinar E vocês também, né? É a página Página 16, amor Página 16 de matemática Cor verde Você já passou Pode voltar A tia Júlia vai apresentar aqui os slides Pra vocês acompanharem Aqui, ó É o LIPE Capa verde Página 16 A tia Júlia vai ler os objetivos E aí eu já mostro a página Mas vocês já acharam Já tá olhando aqui Alguns já acharam a página Os objetivos da aula de matemática É fazer com que identifique Os números E estabeleçam Suas relações Com a quantidade Então aqui é a página 16 Todos já acharam? Tem alguém que ainda não encontrou? Pedro, meu amor Você melhorou? Você foi ao médico, né? Na última aula Tia Jú Estava aqui escutando Aí sua tia Falou que você ia sair Pra ir ao médico Você foi ao médico Deu tudo certo? Hein, Pedro? Pedro? Oi, tia Porque eu fui pegar o médico Você tá melhorando? Você melhorou? Você melhorou? Eu vomito sim, é É por causa do remédio Que eles ficaram me dando Por isso que quando eu comecei alguma coisa Eu vomito Ah, tá O remédio fez o... A função contrária Foi? Fez você passar mal? É... Toda vez que eu tomava Meu barriga começava a doer Eu senti a vontade de vir Ah, tá Mas eu agora tô tomando certinho Tá bem, né? Uhum Ótimo, muito bem Pedro, já pode deixar o microfone ligado Lê pra tia Jú O que tá escrito aqui dentro da caixinha Com letrinhas verdes Pra tia Jú, por favor Jú 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 Isso, muito bem Muito bem Tá melhorando a leitura, ó Juntando quantidades Quando a gente fala em juntar A gente fala que nós vamos ganhar Ou nós vamos separar? Ganhar Ganhar E nós usamos qual operação? Mais ou menos? Mais Mais De adição Nós vamos juntar Nós vamos ganhar Nós vamos adicionar Uma quantidade que nós já temos A uma quantidade que nós vamos ainda receber Ótimo Pedro, Letícia Rosa Lê pra tia Jú Número 1 Muito obrigada E bom que você tá melhor Letícia Rosa Lê pra tia Jú Número 1 Antônio e Camila levaram livros para a biblioteca da sala Isso Então são dois colegas E eles levaram livros para a biblioteca da sala Então a professora ia montar dentro da sala de aula uma biblioteca Ela pediu para que os alunos levassem livros para montar essa biblioteca Antônio levou uma quantidade de livros e Camila levou outra quantidade Diz pra tia Jú Quantos livros Antônio levou, Letícia? Dois Dois livros Quantos livros Camila levou? Três Três Juntando os livros do Antônio com os da Camila Quantos livros nós temos aí? Cinco Cinco Ótimo, Letícia Maria Eduarda Burio Lê pra tia Jú A Maria Eduarda saiu Maria Luiz Lê pra tia Jú A letra A A Isso Desenhe Desenhe Um Tra Cinho Desenhe um tracinho Para cada Livro Que Eles Levaram É Conte Os Isso Então a Letícia Rosa acabou de nos dizer Quantos livros os dois juntos levaram para a biblioteca, Maria Luísa? Quantos? O Antônio levou dois, a Camila levou três Quantos livros tem ao todos, dois juntos? Cinco 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 Então vocês vão ter que desenhar nessa caixinha aqui, ó Cinco palitinhos Façam cinco tracinhos aqui na primeira caixinha Façam cinco tracinhos aí Com lápis escrever, tá? Pega um lápis escrever e façam cinco tracinhos Todos já acharam a página? Já a Raíssa Achou a página? Você tá bem Raíssa aí na Bahia? Jóia Tá chovendo aí? Tá Tá não? Não, bem pouco Bem pouco Aqui em Brasília começou a chover, amor Mas chove Aí passou dois dias sem Voltou a chover hoje de manhã Ontem à noite Nesse primeiro Aí não chove, né? Então tá belíssima E aqui, ó Na letra A Nesse espaço aqui, ó Nesse balãozinho maior Façam cinco tracinhos aí Porque os livros da Camila com o Dom Antônio Eles agora serão cinco livros pra biblioteca da sala E aí tem uma bolinha que diz Quantos tracinhos você desenhou? Nós desenhamos cinco Então na caixinha nós vamos colocar o número cinco Ó Desenhamos cinco tracinhos Que são dois do Antônio e três da Camila E nós desenhamos ao todo cinco tracinhos Registrem aí no livro de vocês Ótimo Lucas, lê pra tia Ju a letra B Tá, tia Complete a frase Pode ler Dois 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 livros mais três livros é igual A quantos livros? Cinco Cinco Então nós vamos colocar na linha cinco Que dois mais três é igual a cinco livros Todos ok com a tia Ju? Posso mudar os slides? Posso, Ana Lara, mudar o slide? Ótimo Então vamos lá Letícia Silva Lê pra tia Ju Lê pra tia Ju número dois Letícia Silva Eu já tava fazendo aí Lê pra tia Ju Veja quantos livros a turma já levou para a biblioteca da sala Então na segunda-feira quantos livros eles levaram, Letícia? É Na primeira eles levaram um Um Então segunda-feira eles levaram um livro Registrem aí na caixinha de vocês Na terça-feira eles levaram quantos livros, Letícia? Quatro Quatro livros Registrem aí que eles levaram quatro livros Na quarta-feira, quantos livros eles levaram, Lê Lê? Terminei Cinco Ótimo Cinco livros Então eles levaram no primeiro dia, segunda-feira um Na terça quatro Na quinta Ou na quarta cinco Conte os livros e anote na tabela Nós já anotamos Depois complete a frase Lê pra tia Ju a frase, Letícia Quatro Tá bom Um livro mais quatro livros E mais cinco livros É igual a livros Então você vai ter que fazer a continha Um mais quatro Depois quatro mais... Dá quantos? Um mais quatro dá cinco Cinco mais cinco dá quanto? Dez Dez Então eles levaram dez livros Parabéns Registrem aí Primeiro ano Ótimo Então no total da semana Até quarta-feira, né? Porque não tem quinta e sexta E nós sabemos que a nossa semana é em sala Vai até sexta-feira Então durante esses três primeiros dias da semana Segunda, terça e quarta Eles levaram Essa quantidade aí Dez livros Ótimo Davi, patrocínio, amor Vamos agora pra página 16 Davi Posso mudar primeiro ano? Posso, Ana? Davi, lê pra tia Ju o número três Número três? Isso Ó, tem que prestar muito Você vai ter que prestar muita atenção nessa atividade Viu, primeiro ano? Pra não fazer errado Vai, pode começar Pode Vai, Davi Eu pintei os gatos com cores verde Fé Fé Ré Té Isso Dê Acordou com a frase... Frase. Frase. Uma primeira linha. Pronto, parabéns aí. Então, ele pintou os gatos com cores diferentes conforme a frase da primeira linha. Então, aqui nós temos a nossa primeira linha. Nós temos já pintado aí, ó. Mostrando pra vocês. Ele usou cinza e ele usou marrom. Como que ele sabia que tinha que pintar dois de cinza e três de marrom? Ele leu a frase. Dois gatinhos mais três gatinhos é igual a cinco gatinhos. Então, ele leu aqui que dois gatinhos teriam que ter uma cor. E três gatinhos teriam que ter outra cor. Juntando as duas cores cinza com as três de marrom aqui, ele tinha cinco gatinhos no total. Vocês agora vão fazer sozinhos. Vocês precisam pegar lápis de cores diferentes. Então, aqui na segunda linha, lê pra tia Ju, Flávio. O que que tá falando aqui na segunda linha aí de vocês? Tá falando o quê? Tá, vai ligar o microfone. Eu tô esperando. Pode ligar. Isso. Na segunda linha, fala o quê, Flávio? Dois gatinhos mais dois gatinhos é igual a quatro. Isso. Então, dois gatinhos mais dois gatinhos é igual a quatro. Eu sei que aqui nós vamos colocar o número quatro. Porém, nós vamos ter que pintar quantos gatinhos aí de uma cor e quantos de outra cor? Dois. Dois nós vamos pintar com uma cor e os outros dois com outra cor. Então, façam aí, ó. Aqui é o número quatro que nós vamos colocar na linha. Escolham duas cores diferentes e pintem dois gatinhos com uma cor, depois outros dois gatinhos com outra cor. Pintem aí, a cor é que você quiser, tá bom? Cada um escolhe o número. Pode ser rosa com azul, verde com amarelo, mas tem que ser dois verdes, dois amarelos, ou dois vermelhos e dois rosas, tá? Escolham as cores que vocês quiserem. Mas tem que ser duas cores. Ô, tia, duas cores pra pintar os dois gatos? Isso. Esse primeiro gatinho, vocês vão pintar com duas cores diferentes. Dois de uma cor, dois de outra cor e colocar o número quatro. Porque dois mais dois é igual a quatro. Aí, já na terceira linha, nós já vamos pegar outras duas cores, tá? Diferentes, hein? Essas que você usou agora. Então, nós vamos usar várias cores aí de lápis de cor. Nós agora vamos para a terceira linha. Kael, você consegue ler pra tia Ju aí a terceira, a quarta, a terceira linha, né? Porque a primeira era exemplo. Você consegue ler essa linha aqui, ó? Não consegue ler, não? Três gatinhos. Não quer nem tentar? Giovana, lê pra tia Ju aqui essa terceira linha aqui, ó. Essa terceira linha? É. Ok, vai ler. Três gatinhos mais três gatinhos é igual a... Quantos? Três mais três é igual a... Três mais três é igual a... Quanto? Seis. Seis. Então, nós vamos colocar o número de três. E vamos pintar três gatinhos com cor e mais três com outra cor. Vamos colher mais duas cores de cap de cor e pintar três de uma cor e três de outra cor. Três de uma cor e três de outra cor. Três de uma cor e três de outra cor. Se chegar já no final, porque ainda terão outras caixinhas de gato, aí você perceber que seus lápis de cor não vão dar, você pode repetir as primeiras cores que você usou lá na parte de cima, tá? Aí, se não tiver lápis de cor suficiente, você pode repetir a cor lá na parte de baixo, das que você usou na segunda, na terceira caixinha, tá bom? Miguel, quando você terminar, você liga o seu microfone, por favor? Tia, eu já escrevi todos os números, aí eu já tô pintando. Ótimo, show de bola, muito bem. Miguel, liga o seu microfone quando você terminar, tá bom? Tia, tá bom. Você não terminou, não? Quem já tiver terminado e quiser ler das frases já completando, podem continuar, tá? Miguel, lembra a tia Ju Miguel, a quarta linha dar um gatinho mais cinco gatinhos é igual a quanto? um gatinho seis, muito bem aí aqui nesse caso nós vamos pintar só um gatinho com uma cor e os cinco restantes com outra cor um só de uma cor e os outros com a mesma cor podem pintar ótimo, muito bem faltam os números faltam os números? então pode colocar nos números aí faz a cor falaram que eu não dei os números eu disse, tia ah, então falta você pintar agora, né? não precisa tem que pintar assim? lá fala, ó eu pintei os gatos com cores diferentes então pra continuar a atividade que o livro já começou nós temos que pintar assim, Kael senão não vai ficar certo tia, como é que faz o novo? como é que faz o nove gatinhos? nove? você vai ler aí pra tia Ju, Lucas tá falando o que? ó cinco gatinhos mais quatro gatinhos é igual a nove gatinhos isso número nove e aí como é que eu divido? você vai ter que pintar quantos gatinhos com uma cor? qual o primeiro número que aparece? cinco cinco você vai pintar cinco com uma cor e quatro com outra cor entendi entendeu? cinco de uma cor quatro de outra cor irão dar os nove e aí até os slides da tia Ju parou no número nove mas tem três gatinhos aí pra parte de baixo vocês podem fazer que daqui a pouco eu vou mudar os slides, tá? todo mundo já chegou no número nove? já, Ana Lara? já tá nessa última aí, ó já escreveu o número nove? tia, eu tô eu tô sabe em qual? eu já fiz as três e eu tô no número eu tô já passei do número três tô no nove sim então vamos pode pintar de marrom? pode sim pode pintar de marrom e cinza como tá lá na primeira caixinha como exemplo se você quiser pintar uma das suas fileiras de marrom e cinza pode pintar sim viu, João? ótimo você tá no cinco e no quatro, é Ana? você tá nessa última aqui onde tem o cinco e o quatro? tá em qual? tia, eu tô no nove então então aí pinta agora cinco gatinhos com uma cor e quatro com a outra cor tia Ju vai mudar para o próximo slide, ó tia ainda não? ainda não? ainda não? coloca o número porque tia Ju coloca o número você só coloca o número nove coloca o número nove agora pinta cinco de uma cor e quatro de outra a tia Ju não colocou cor porque cada um vai escolher a sua cor Lucas, você tá trocando de lápis de cor, Lucas? suas suas cada fileira tem cores diferentes? ou você tá usando só essas duas cores aí? seu microfone tá desligado, amor levanta o livro só pra tia Ju olhar levanta o livro que eu vou olhar tá bom não, essa é a ideia ah, tá certo ótimo ó, a gente pode continuar porque ele tá usando a mesma cor pra todos ótimo aí, ó os três de baixo a tia Ju vai mudar aqui, ó três gatinhos mais quatro gatinhos é igual a quanto, Lucas? três mais quatro é igual a quanto? se você falou só que seu microfone tá desligado, amor é esse valor aí mesmo só que você tá sete muito bem então nós vamos colocar o número sete vamos pintar três gatinhos de uma cor e quatro de outra cor terminei Oi, Letícia ótimo mostra pra tia Ju fala, Lucas pode falar pode falar, Lucas você desligou o microfone, amor Lucas, você desligou o microfone eu não tenho mais cor diferente eu só tenho mais as combinações de cor isso, é você pega as que você usou lá no começo azul, rosa ou fome vermelho é você repete agora, tá bom? tá Letícia Rosa, pode me mostrar levanta o livro que a tia Ju vai ver isso, ótimo muito bem levanta só mais um pouquinho isso ótimo ótimo ótimo, Letícia a tia Ju já viu alguém mais já terminou? quem for terminando é só falar pra tia Ju que ela vai pedir pra mostrar o livro, tá? quem for terminando é só me mostrar Letícia essa caixinha aqui tá falando o que, ó eu tinha é, Letícia Rosa ok, João tudo bem cinco gatinhos mais dois gatinhos é igual a sete gatinhos sete gatinhos aqui eram três mais quatro deu sete aqui é cinco mais dois também deu sete então vai pintar cinco gatinhos como a cor e dois como outra cor João Gabriel a tia Ju vai ler você vai colocar o número aí no chat quatro gatinhos mais quatro gatinhos é igual a quantos gatinhos João Gabriel? quatro gatinhos mais quatro gatinhos é igual a quanto? coloca aí João 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 eu pintei tanto que rasgou ah, você pintou tanto que rasgou? tem nada não, meu amor coloca não coloca muita força não no último quatro gatinhos mais quatro gatinhos é igual a quantos? fala pra tia Ju qual o número que nós vamos colocar? hein, João? coloca aí o número que nós vamos colocar na última quatro mais quatro é igual a quanta? oito muito bem, garoto e nós vamos pintar quatro gatinhos de uma cor quatro de outra cor Maria Eduarda Burio você que voltou agora você tá na página nós agora já estamos na página 17 dos gatinhos dos gatinhos quando você sair nós já estávamos nela? liga aí sua câmera pra tia Ju ver seu livro pra ver onde você parou tá bom então é assim, ó nós vamos ter que pintar os gatinhos conforme a frase então a tia Ju vai voltar aqui rapidinho primeiro, ó pra ajudar a Maria Eduarda, ó aqui nós temos o exemplo dois gatinhos mais três gatinhos é igual a cinco gatinhos então ele pintou os dois primeiros gatinhos com uma cor e os outros três de outra cor e colocou o número cinco na segunda linha em diante vocês que vão fazer então, ó eram dois gatinhos mais dois gatinhos dois mais dois é igual a quanto? quatro e aí você vai pintar dois gatinhos com uma cor outros dois gatinhos com outra cor depois você vai ler a linha de baixo lê pra tia Ju três gatinhos três gatinhos mais três gatinhos é igual a seis gatinhos aí você vai ter que pintar três gatinhos com uma cor e outros três gatinhos já com outra cor então pra cada fileira você vai usar duas cores diferentes tá bom? você vai ler nas frases e vai fazer pode fazer aí quem terminou é só chamar a tia Ju até agora só a Letícia Rosa me mostrou o livro dela tia, terminei quem? fala o nome pra tia Ju já ele e seu nome Pedro, me mostra o seu livro tá sem câmera, Pedro? não a tia tá desligada é, então liga aí sua câmera você me mostra o seu livro isso me mostra o livro levanta o livro ótimo, Pedro ótimo parabéns, Pedro ótimo me dá um minutinho por favor pra quê? pra quê, Kael? pra eu fazer um pouco lá uma pizza daqui a pouco você faz vai ter um intervalo e você faz tá bom e mostra mostra o seu dever que aí você pode ó, Pedro que já mostrou Letícia Rosa já pode pro intervalo daqui a pouco a tia Ju volta pode mostrar Letícia Silva Letícia Silva já vou em você tá, Lucas? só vou olhar o da Letícia Silva e já vou em você levanta, Lele levanta pode levantar pra tia Ju vai embaixo ótimo ótimo, Letícia parabéns eu vejo o tracinho separando os gatinhos lá embaixo pode me mostrar isso, levanta pode levanta levanta isso, agora abaixa só um pouquinho Lucas aí é onde tem um gatinho que você pintou de preto e amarelo e o que você pintou de marrom e laranja só troca pro outro lado que o seis tá do lado trocado tá bom? só troca o número seis que ele tá do lado trocado Flávio pode me mostrar o seu quem já me mostrou pode ir no intervalo daqui a pouco a gente volta isso, ótimo Flávio, amei as cores ótimo muito bem ótimo ai, tia eu já terminei pode me mostrar Giovana eu já terminei faz muito tempo quer que me... então me mostra Davi de Patrocínio pode me mostrar ótimo as cores também levanta só um pouquinho pra tia Ju ver os números embaixo ótimo Davi ótimo muito bem alguém mais? Giovana você terminou? pode pro intervalo tá Davi daqui a pouco a tia Ju volta Giovana você já terminou? porque ainda porque ele ligou aí por isso que eu não terminei tá bom Vídeo aí você sai um pouco pode terminar tranquilo, tá? tia Ju tá esperando Davi Silva você terminou, amor? Davi Silva Davi Silva Davi Silva tia João como não tem como não tem como você me mostrar hoje Davi você me mostra quando você estiver com câmera, tá? não esquece não pode me mostrar Raíssa eu tô com você pode levantar o livro tia Ana Lara terminei já vi vocês eu tô levantando a Raíssa tá Raíssa sobe isso sobe mais um pouquinho Raíssa sobe isso garota ótimo Raíssa ótimo pode pro intervalo parabéns mostra o seu Ana Lara agora pode mostrar tia Ju tá te vendo o de cima mas eu pintei no meio de Gigi cera tá bom tia Ju tá vendo os dois primeiros né? ótimo ficou lindo parabéns dois primeiros ótimo e o mais segundo que eu pintei esse daqui de verde embaixo o último de verde que eu pintei também tá ótimo mas ficou bom tá ótimo vai lá tomar seu café que ainda não tomou Davi Silva me mostra seu dever amor você levantou você não mostrou seu livro não quero ver seu livro Davi Davi Silva a tia Ju quer ver seu livro levanta do jeito que você tá aí só pega o livro e coloca aí na frente que eu tô te vendo meu Dinho isso levanta agora levanta pra tia Ju ver os números vira o livro pra tia Ju ver os números isso levanta levanta eu quero ver embaixo levanta amor nesse seu tá faltando esse número 7 bem aqui vira o livro isso deixa pra frente Davi você não deixou a tia Ju ver deixa eu ver eu quero ver levanta o livro não me mostra na cadeira vem aí pra frente amor vem pra frente isso agora a tia Ju viu que tá aí o número ótimo ótimo parabéns Davi Silva ótimo tia Ju tá esperando da Giovana João Gabriel tá sem câmera câmera a tia Ju tá esperando do Cael do Miguel da Maria Luisa Maria Luisa terminou? da Maria Eduarda terminou Maria Luisa só levantar o livro pode me mostrar Maria Luisa levanta o livro levanta mais para a tia Ju ver os números ótimo ótimo fiz tudo ótimo Maria Luisa fiz tudo lindo amei ótimo pode falar Letícia Silva é como não mostrei meu desenho do ratinho quando a gente tava naquela aula lá eu posso mostrar? pode pode mostrar ah ficou lindo tá parecendo tá parecendo do Tom Jerry ótimo show de bola Letícia parabéns João pode mostrar então seu dever você só tá sem microfone né pode me mostrar João então tia Ju tá esperando Giovana João Gabriel Kael ok Miguel Miguel já terminou? tá bom só faltam dois pode terminar Miguel já terminou? falta só três só três só três gatinhos pra me pintar tá bom então quem já terminou pode ir pro intervalo como a tia Ju deu cinco minutos antes quando for dez e vinte a tia Ju vai voltar tá? dez e vinte tia Ju